E hoje é um grande dia de receber um casal maravilhoso. Vem a comida toda, né? Casal, mãe. Hoje é o dia dele receber a escritura. Césio, que acompanha, que assina aí do nosso canal, do Instagram. Olha aí a escritura dele em mãos. Meu passaporte pra qualidade de vida. Olha aí, coisa boa. Conheceu a gente no canal do YouTube. Três anos. Três anos. Que veio aqui. Já acompanhava antes. Já acompanhava antes e já sabia que ia comprar com você. Olha só. Ele veio primeiro aqui, nos conheceu. Aí o imóvel colocava a venda lá. Exato. Colocamos o imóvel à venda e agora deu tudo certo. Escolheu João Pessoa. E vocês são de São Paulo mesmo? São Paulo, capital. Capital. Ah, olha só. E agora, buscando qualidade de vida e morar em João Pessoa. Sim, encontramos qualidade de vida aqui. E por que João Pessoa? Por que decidiu... Qualidade de vida mesmo, assim... Mas veio algumas vezes aqui, aí foi conhecida... É a segunda vez que a gente vem aqui. A gente se apaixonou por João Pessoa sem vir, só pelos vídeos. Aí quando a gente esteve aqui uma semana em 2021, aí tivemos certeza que era aquilo. Se apaixonou. E agora deu certo. Pois é. O que a gente tem visto muito, Sérgio, é isso. As pessoas têm vindo aqui em João Pessoa, né? Vêm pela primeira vez ou até nem vêm ainda, mas conhecem muita coisa pela internet e já decidem realmente que querem morar em João Pessoa. E muita gente tem vindo para cá também primeiro para conhecer e depois já vem para morar, faz seu primeiro investimento. Então, assim como vocês, nós temos vários clientes que também decidiram morar em João Pessoa. E com certeza, essa aí é o início de tudo. Já estão no apartamento, inclusive, né? Já vieram direto para o apartamento. Já vieram direto para o apartamento, mas ainda não vão ficar de vez, né? Vão voltar e depois vem de vez. Exato. A gente veio aqui, ó, pegar um passaporte. Pois é. E o bairro escolhido foi qual? Manaíra. Manaíra. Aqui vão ser nossos vizinhos. Vizinho de rua, né? Vizinho de rua. Vizinho de rua aqui, vizinho de rua. E eu fico feliz de ter vocês como clientes, de ter estado com vocês nessa jornada, né? Que foram aí três anos. Três anos onde a gente se comunicava pelo Instagram, pelo Direct. E aquele acompanhamento, eu sempre vi que você estava ali sempre presente, comentando, compartilhando, nas lives. E a gente, eu sinto essa energia, né? De ter aquela pessoa que está ali do outro lado, mas que está sempre participativo. Que aquilo ali nos motiva a estar continuando, né? Sim. Justamente. E sentir a emoção de vocês hoje, né? Em receber a escritura. E ter esse momento tão especial. Que é a realização de um sonho, né? De três anos. Verdade. Já vai chorar de novo. É algo que, assim, eu sei que a gente tem uma responsabilidade muito grande na vida dos nossos clientes. É, e o imóvel foi comprado 100% online, né? É, isso aí é muita confiança. É, muito confiança. Muita confiança. Eu fico assim pensando, Adilson, é muita responsabilidade. E a gente fica com o coração apertado, assim. Quando o cliente chegar, ele vai gostar do jeito que ele gostou no online. Porque, embora a gente faça a visita online e tudo, e você gosta e faz a proposta e fecha. Mas, assim, só termina quando você, assim, chegou, viu. E aí, tá tudo ok, tá tudo ok. Tá com o meu filho, tá com o meu filho. Foi exatamente do jeito que o Felipe mostrou. O Felipe foi excelente, assim, nesse processo. Ajudou muito. Eu digo assim, mostre tudo. Não tenha medo de perder a venda. Mostre os efeitos, mostre as qualidades, mas mostre tudo. Que é pra quando o cliente chega e diz, ah, eu não vi isso. Não, mostre tudo antes. Pra quando realmente o cliente chegar a ter essa sensação. Tá vendo exatamente do jeito que ele mostrou. Do jeito que mostrou. Tudo certo. É isso. Eu fico feliz demais de estar com vocês nesse momento. E hoje, já tomamos café. Na verdade, eles já tomaram café, eu não tomei. Mas eles já tomaram café. Água de coco. Água de coco. Personalizada. Pois é. Já pegou seu brinde. Inclusive, foi a ganhadora da camisa do evento do Arraiar. Exato. Acompanhando tudo lá na nossa live. Foi sorteada. E que seja o primeiro de muitos negócios, né? Porque não só, muitas vezes, o cliente comprando, mas a indicação. É sempre, com certeza, tem gente que chega aqui e gosta também. E a gente recebe muitas indicações. Então, é o primeiro de muitas coisas que a gente ainda vai fazer junto. E no futuro, quando a gente comprar um imóvel para investimento, aí a gente vai vir aqui e dar um depoimento também. Que novo, né? Que novo. Promessa. Obrigada. E você que está aí nos acompanhando, que essa história sirva de inspiração para você. Que você consiga também realizar os seus sonhos, os desejos de estar no seu coração. Porque a gente tem como sonhar, então nós temos como realizar. E nós vamos encerrar esse vídeo com... Sinalizando. Isso aí. Aplausos.